Salve, salve minha galera, mais um podcast tal que Hugo, mas antes de mostrar o nosso convidado de hoje eu tenho que falar dos patrocinadores do Grau Técnico. Tá aqui o Grau Técnico pra você, você saber que o curso técnico é o futuro desse país, aí tem uma promoção entre o meu podcast tal que Hugo com o Grau Técnico. Você vai entrar nesse site que eu te falo agora, pense no futuro.com, pense no futuro.com, vai lá em cadastro, arrasta e vai ter cupom de desconto, porque você tem que digitar Hugo10, digita Hugo10 no cupom de desconto. Você vai ter 50% de desconto na matrícula, 50% de desconto na matrícula e vai ter todo o material didático grátis. Falei grátis, mas você tem que digitar Hugo10, pense no futuro.com. E se você quer a sua publi, aqui na nossa página, você vai lá no superchat, lá embaixo, arrasta lá embaixo, coloca 100 reais. Aí a sua publicidade fica na nossa página, no nosso YouTube. E quer ser patrocinador do programa, você pega esse telefone e tá o nosso telefone aí, liga pra esse telefone. Agora, eu mando pra você a nossa media kit, né, pra fazer o famoso jabá. Tem muita gente que não sabe o que é jabá, mas o nosso convidado sabe que é um jabá. O que era um jabá naquela época? Jota Ferreira. Oi, o meu Deus do céu. O ícone, eu botei aqui na minha página, no Instagram, que hoje eu ia bater um papo com Jota Ferreira, o ícone da TV Pernambucana. Te incomoda esse negócio de dizer, pô, eu sou o ícone? Não, é o ícone, eu acho. Eu não me incomodo, não. Não, é mesmo. O ícone dá uma coisa assim, porra, que esse cara tá... Eu não me vejo dessa forma, não, nessa bolinha de condão, não. Agora, a única coisa que eu faço, se eu estou ainda nessa vida, mais de 40 anos, mais de 40 anos, é que eu sempre fui ousado, não é? Ousado. Eu sou uma pessoa egressa de uma das moções de pobreza do Recife, tá certo? E eu não tive a chance que você ou outras pessoas tiveram, tá certo? De ter uma formação acadêmica, aquele negócio todo. Eu não tenho, Jota. Não tem, não? Não, eu sou daquela época ainda de ó. Então, pronto. A mesma coisa sou eu. Então, o que que ocorreu? Eu fiz alguns cursos rápidos de adequação à nova metodologia jornalística, aquele negócio todo de BBP. Mas eu sempre fui ousado, como eu estou te falando, né? Eu meti a cara mesmo e botava para lascar, até porque não tinha. Muitas vezes, eu aproveitei o espaço das pessoas que tiravam o corpo do caminho para não querer fazer as estrelas de primeira grandeza. Não, eu faço. Eu posso citar como exemplo, reportagem de polícia. O que que eu fui fazer reportagem de polícia, não é? É isso que eu queria saber. O que deu na tua cabeça, Jota? Uma certa vez, na época, a Adjessi Soares, não sei se você lembra do Adjessi. Não. A Adjessi era chefe de reportagem da Rádio Jornal. Então, o que que ocorre? Estava faltando matéria de polícia, né? Para o jornal, aquele negócio todo, BBP. E aí ele disse, já sei quem vai fazer. Porque todo mundo tirando o corpo do caminho. Ninguém quer se meter nessa bronca, né? Jota, vem cá. Digo aí. Aí ele disse, rapaz, tu tem uma cara de repórter, de polícia, dá bexiga, lixa, né? Aí eu disse, é, é. Então, tu vai lá, a partir de hoje, você vai ser um repórter de polícia da Rádio. Tu vai lá para o HR agora, vai pegar umas matérias que a gente não tem. Foi dessa forma que eu fui parar no hospital da restauração. Era boletim, era? Era boletim. Então, o que que ocorre? Eu revolucionei a notícia policial, porque o HR estava sendo inaugurado, tinha sido construído naquela época, tá certo? E eles estavam acomodando os departamentos ainda, tá? E eles estavam sendo, já tinha sido inaugurado para serviços de alta complexidade, mas ainda faltavam algumas coisas. Eu acompanhei toda essa movimentação lá no hospital da restauração, e o doutor Aldo Moda, que era o diretor do hospital, né? Como não tinha lugar para a gente ficar, eu ficava, eu colocava o equipamento pré-de transmissão da rádio sob a rampa de acesso para a emergência, e eu tinha uma boa quantidade de cabo, coisa e tal, lavar com microfone para poder correr e fazer o outro charro lá em cima, ou fazer alguma entrevista. Outra coisa, naquela época, fazer entrevista com as pessoas, com vítimas, com tudo, então, quem inventou essa história? Fui eu, que eu chegava assim, eu não tinha nenhuma orientação didática sobre como procedeu, ética, ou seja lá, o que danado foi, eu queria notícia. Eu queria notícia. Tu tá falando de que época, Jota? Isso, já no final da década de 60... 68, por aí. Nessa faixa foi, 67, aí pronto, que logo depois que eu fui servir o exército, aquele negócio todo, foi a época da ditadura, né? Então, quando eu saí do exército, eu me dediquei única e exclusivamente à rádio, porque antes eu fazia como frila, tá entendendo? Tá mandando é, Maxi Música, aquele negócio todo, BBP, não é? Naquela época, aí pronto. Mas depois que eu terminei meu tempo de exército, aí foi quando eu fiquei trabalhando em rádio. Ô, Jota, na tua época, quando tu começou, já tinha o Gino César? Ah, bebe marinha aí. O Gino César era mais um tio que eu. Mas já era bombado na época, o Gino. Não necessariamente, porque quando eu conheci o Gino César, ele trabalhava em serviços pequenos lá na Rádio Clube. Depois é que ele foi também ousado, mas no bom sentido, atrevido, tanto quanto eu, para fazer as coisas e transformou-se em uma audiência extraordinariamente fantástica. Caraca, eu lembro. Gino César, meu amigo, era uma audiência incrível, cara. Adorava aquela criatura. Eita, era gente boa demais, Bichu. Então, eu passava a noite toda lá no HR, ele também. Ou ele chegava de madrugada. Então, a figura do Gino César era exatamente aquela, com o chapéu na cabeça, dentro do carro, uma espingarda calibre 12 e cano cerrado. Caraca! É verdade, é verdade. Ele não abria parada para ninguém. E a polícia sabia que ele andava com aquele torpeado ali. Mas nunca ninguém fez nada. Eu, na verdade, eu ganhava. Ganhava. Cheguei a ganhar um Smith & Welson, um revolver extraordinariamente bom, coisa e tal, lá vai. Mas, para que eu vou querer esse negócio? Que eu não vou matar ninguém, não atirem ninguém. Pronto. Parece que os bandidos, sei lá, se inspiraram no que poderia estar acontecendo na minha cabeça e me assaltaram uma vez e levaram o revolver. De lá para cá, não tive mais nada. Mas ele não. Ele tinha essa calibre 12, esse cano cerrado, está certo? E andava dentro do carro da rádio, que ele mesmo dirigia, está certo? Que boideira! Ele mesmo dirigia. Todo dia ele chegava 10 horas lá na rádio. Com aquele chapéu? É, com aquele chapéu. pegava o carro da rádio, que já estava lá à disposição dele, ia para lá, depois voltava para poder fazer, dedografar como eu, as notícias policiais. De manhã ele apresentava o Bandeira 2. E eu apresentava o Blitz Ação Policial. Agora, Jota, na época, a gente não tinha internet, não tinha celular. Cara, ou tu era amigo do médico, para fazer, como fonte, né? Ou amigo da polícia, para ter fonte de notícia. As duas coisas. Como é que era, velho? As duas coisas. Chegava um baleado dentro do hospital do restaurante. Naquela época, como é que tu conseguia essa notícia? Era uma loucura, porque eu saía acompanhando a maca, tudo, coisa e tal, lá vai. E o camarada lá gemendo, e eu perguntando o que foi. Conta essa história aí, rapaz. O que foi que aconteceu? Ah! Ah! Estava lá um buraco na barriga, bala, ou então faca, coisa e tal. Mas o cara contava a história. E eu disse, olha, fulano de tal, Zanzas Pereira, mora em tal lugar, PBP, bababá, a família não está sabendo, mas ele foi agredido, a faca peixeira, golpe de faca peixeira, está aqui. Rapaz, a situação não está boa, mas tenha paciência, que o médico vai cuidar de você. Ah! Não, se perdoa, você vai ficar bom, vai voltar para casa, coisa e tal. Então, essa coisa toda, mexia com o povo em casa. E quando menos esperava, a família daquele camarada encostava lá no hospital. Está entendendo como é que é? Se esse cara é doido, mas eu fazia isso, sim. Não é? Uma garota que chegou lá, ainda me lembro que ela tentou o suicídio, encheu a barriga de comprimidos, aquele negócio todo, e estava empando, né? Aí eu perguntei para o médico lá, doutor, o que é que essa moça tem? Olha, veja bem, ela tentou o suicídio, sabe? Ninguém foi, doutor, foi. Mas o que foi que ela fez? Ela engoliu um bocado de comprimido. Mas, olha, por favor, não diga que eu falei isso, não, porque o médico não pode fazer isso. Mas não tem problema não, doutor, pode deixar. Eu sempre fui cúmplice do médico, aquele negócio todo. E moral da história, aí eu fui dar um conselho para essa menina, porque ele está morrendo ali, e o cara ia chegar. Aí eu falei, valeu a pena? Ela falou, não. Está vendo? Não valeu a pena. Está certo? Mas graças a Deus o médico que está cuidando de você, eu não sabia nem quem era. É um dos milhões de médicos que tem aqui no HR. Você vai sair dessa situação. Agora vai prometer para mim aqui, para o seu amigo aqui, Jota Ferreira, você vai prometer que não vai querer mais conversa com esse camarada. Está certo? Ele não merece isso, não. Rapaz, isso tudo aconteceu. Eu falo isso para a minha filha Cíntia, e ela é espanhia, porque você é louco, coisa e tal. É, claro. Hoje você teve o privilégio de frequentar uma universidade como aquela católica, etc. Não é caríssima, tudo. Cara, paga cacete. Pois é, mas ela fez todo o curso lá, então, lógico, não é? Mas o pai não. O pai foi correndo no meio da rua, a bala comendo lá com a polícia, tudo. Então, junto com a polícia, eu participei de tiroteios, está entendendo? Entrevistei figuras perigosíssimas, porque foram 44 anos de vida nessa profissão como radialista, e também como jornalista, porque depois eu tinha o direito, adquiri o direito, não somente eu, como o Guilherme César, como o Geraldo Freire e tantos outros, nós tivemos o nosso registro profissional, depois de ter feito esses cursos todos, depois saiu o DRT, a Delegacia Regional do Trabalho. Deu ganho de causa na época. Deu ganho de causa. Nunca neguei esse de ninguém para ninguém. Não, também não. Nunca neguei. E até porque, veja bem, rádio é preciso que você tenha muita garra para fazer, você tem que botar na cabeça de que alguém está lhe ouvindo, e o crédito, a credibilidade que você pode adquirir por parte de quem está lhe ouvindo, é você ser arrojado, você dizer a verdade que está ocorrendo, tudo. E foi o que eu fiz. Ô, Jota, você foi o responsável pela linguagem coloquial no rádio, a linguagem do povo. A rádio era muito séria naquela época da década, que começou, década de sério. Era uma coisa muito séria. E hoje, o que se faz hoje, é o que o Jota que você fazia antigamente. Vocês nunca falaram, por exemplo, o que a linguagem coloquial que as pessoas usam hoje? Antigamente, o que a gente fazia na televisão, no rádio? O coletivo atropelou o transeunte, o chofer escafedeu-se e não prestou socorro a Vite. É verdade. E tu não, tu veio com aquela linguagem. Rapaz, o caba, o caba é doido, o caba passa por cima da faixa segunda, o motorista não viu nada. Cara, tu é responsável por isso. Exato. Isso que eu soube quando eu cheguei aqui em 83. Tu sabia disso? Sabe quem me disse isso? Não. Vou te dizer. José Pimentel. Disse assim, Hugo, cara, tu tem que conhecer um pouco da vida de Jota Ferreira, a linguagem que ele fala, usa isso na televisão. Mas só que a televisão, tu sabe como era antigamente, né Jota? Era difícil, eram umas palavras difíceis, né Jota? Puta transeunte, que porra é essa, velho? Essas expressões eu não usava. Agora, e brigar? Eu brigava muito, brigava muito no meio da rua. O cara, a polícia saía para capturar o camarada, e geralmente o sujeito é afoito, não liga a menor importância para a reportagem e coisa e tal. Mas eu me fiz respeitar naquela época, porque os bandidos achavam que eu era da polícia, porque andava sempre com delegados, com tudo, coisa e tal, e lá vai. E quando chegou lá, na hora que ele estava sendo preso, coisa e tal, lá vai, aí eu fazia perguntas, me diz uma coisa, rapaz, a polícia diz que você fez isso e isso e aquilo, eu não tenho satisfação a dar não. Tem, você tem, você tem. Não vê que esse papo furado para o meu lado não, ele me respeita acima de tudo, eu já para começar a falar alto. Aí diz o policial, o que é que está acontecendo? Esse sujeito aqui é muito ousado, rapaz. Aí você vai perguntar para mim que não tem satisfação da vida? Tem, tem. Eu sou um repórter de polícia, e o que eu estou querendo fazer com você é que você conte a sua história. A polícia tem a dela, a história dela, e você tem a sua. Na justiça, a justiça vai levar em consideração também as suas declarações. Então você tem, primeiro, tem que me respeitar, e segundo, dizer o que é que você fez. O que foi que aconteceu? Eu disse, não, senhor, desculpa aí, que eu estou lá, vai, pê, pê, pê. Hoje não tem isso mais, velho. Mas foi dessa forma. Cara. Foi dessa forma que a gente foi construindo aquele respeito do povo, da polícia também, com o trabalho que a gente fazia no dia a dia. Eu não me arrependo de nada, porque eu fiz aquilo com tanta inocência, tá entendendo? Essa vontade que eu tinha era para provar ao mundo que eu poderia ser útil naquilo. Eu tinha vontade de ser um locutor de rádio, tá certo? Eu, antes disso, eu ficava doido, porque tinha um cidadão que tinha uma fábrica de cuscuz lá no Correio da Ibaúba, e lá tinha um serviço de alto-falante. Fábrica de cuscuz. Tem cuscuz aqui com uma dana na cabeça, assim, né? Aí, e ao lado da fábrica de cuscuz, tinha um serviço de alto-falante, tá entendendo? Camada lá. E eu, doido para falar no microfone, coisa e tal, aí eu pedi para ele lá, eu disse, eu queria fazer a papaganda do teu cuscuz. Aí, ele deixou, aí eu fiquei falando lá. Rapaz, ele era tão bom porque eu comia cuscuz à vontade. Aquele negócio todo. E pronto, foi assim. A minha paixão por microfone, aquele negócio todo. E eu confesso a você que quando eu cheguei no rádio, eu me senti tão feliz da vida, sabe? Eu me senti uma pessoa abençoada por Deus, né? Porque naquela época, quais eram os nomes pesados? Geraldo Liberal. Geraldo Liberal. Geraldo Liberal. E tantos outros lá. Tinha já a Patrulha da Cidade com o Austra Gésio? Já tinha a Patrulha? Tinha, tinha. Tinha a Patrulha da Cidade. E eu trabalhei também na Patrulha da Cidade. Eu, 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 ali, eu não só... Chega mais pertinho, Jota. Chega mais pertinho aqui no microfone. Eu não só interpretava, né? Ou representava algum personagem, como também escrevi. Porque Jota Austregésio, pai de Zemar Austregésio, Trabalhei com ele. Queatura maravilhosa. Aí, pronto, eu ajudava. Eu ficava redigindo as coisas, criava um personagem, aquele negócio todo, para fazer uma crítica, um buraco de rua, isso, aquilo, outro. E mostrava para ele. Rapaz, tá bom, Jota, tá bom. Ótimo. Você tem queda para essas coisas, aquele negócio todo. Então, pronto, eu ficava fazendo, falando sobre microfone. Minha cachaça era falar em microfone. Eu era o primeiro que chegava na rádio, porque eu cheguei, inclusive, a trabalhar fazendo limpeza dentro do estúdio da Rádio Jornal, quando funcionava na Rua do Imperador. Por aí, você mais ou menos imagina. Ah, cara, velho. Eu trabalhava lá. Trabalhei lá. Aí, lá tinha aquelas figuras, Milton Pergentino, que era o operador da rádio, e tantos outros, aquelas figuras importantes de futebol, tudo. Ivalima. Ivalima, foi. Ivalima. Luiz Cavalcante, dessa época, já? Jaime Cisneiros. Jaime Cisneiros. Luiz Cavalcante, que era uma palavra balizada. São pessoas que a gente aprendeu, eu aprendi com cada uma dessas pessoas um pouquinho. Está entendendo? Então, os meus professores foram eles. Foram eles. É por isso que eu digo a você. E o povo também. O povo sempre representou um papel importante na minha vida, porque compreendeu o que eu queria, e eu fazia exatamente aquilo que eles queriam que eu fizesse. Não é? Na verdade, o povo queria que alguém contasse a história, e as discussões que eu tinha eram exatamente por causa disso. É o que eu te falei. Tu veio com a linguagem coloquial, a linguagem que o povo entendia. Por isso que tu bombou na época, que o rádio era muito sério, naquela época, Jota. Aquele negócio... Muito sério, cara. Meu velho, minha velha, esse jargão que eu uso, meu amigo, isso era uma coisa impressionante. As pessoas se sentiam bem quando eu chamava. Meu velho, vem cá, meu velho. Minha velha, chore isso, aquilo, outro. Você está entendendo como é que é? Então, nunca ninguém negou uma informação para mim. Nunca. Nunca ninguém negou. E eu só tenho aqui agradecer a Deus, Hugo, tudo isso, porque eu tenho história para contar. de todas essas passagens na minha vida, entrevista bandidos perigosos como Rui Pé de Bombo, Galeguinho do Coque e tantos outros. Galeguinho do Coque? Galeguinho do Coque, né? Como é que tem outro lá de Santo Amaro, famoso, cara? Bill do Oliveira. Bill do Oliveira não era de Santo Amaro, não. Não, mas não era Bill do Oliveira, não. Mas eu tinha outro também, Rui Pé de Bombo, Roiento, Roiento era lá da mostardinha, coisa e tal, bandidos perigosos. E os mais antigos, viu, Jota? Eu não sei se tu sabe dessa história. Lógico que tu sabe. Tinha na época, na zona do Meretrius, lá no Recife Antigo, tinha a tal da Lolita. Tu sabe da história de Lolita? Sim. Cara, Lolita era um homossexual na época, que não baixava a guarda para ninguém. Eu conheci Lolita, eu conheci Lolita, entrevistei Lolita várias vezes, Lolita chegava no HR todo quebrado de pau, mas ele não abria. Cara, que história maravilhosa essa. Ele não abria. Ele não abria para... Uma guarnição da Rádio Patrulha, que naquela era, era cada cama dobrada, tinha a bexiga, né? E a... Eu sei. Ele vai... Ele vai... Ele vai acabar. Ele vai acabar. Sim, a Lolita. Então, se veja bem. Só tinha a cara dobrado. Dobrado mesmo, assim. Tipo o Gustavo. Cada barra de um da bexiga mesmo. Está entendendo como é? Que o Tapa comia e era aquele cacetete de Kiri. Kiri. Rapaz, eu tinha hora que eu tinha pena de Lolita. Mas ele apanhava e ele nunca negou o que ele era. Está entendendo? Porque naquela época tinha muitos... Eu me perdoe os homossexuais, mas naquela época eles usavam uma expressão assim, um tanto quanto absurdamente chamar todo mundo de viado. Não pode, né? Lavar, consertar, beber. Mas ele dizia no meio da rua para todo mundo. Está entendendo? Eu sou viado, consertar. Ele mesmo dizia no meio da rua. E a polícia... Era o único que assumia a sua homossexualidade. Mas também tem um detalhe. De homossexual, no baixo meretrício, andando para lá e para cá, só ele. Não existia outro. Os que fossem, gostassem da brincadeira, viviam na periferia da cidade, mas não chegavam na zona. Mas ele vivia lá. Mas era alto? Ele era baixo? Não, ele era baixinho. Eu sempre me lembro... Toda vez que eu me lembro do Lolita, ele se assemelhava muito àquele personagem do filme mexicano, Cantinflas. Cantinflas. Era pequeno, com aquele rabinho atrás, com aquele rabinho atrás, que ele balançava o rabinho. Ele mesmo balançava o rabinho. O rabinho era uma coisa pendurada assim na calça, na calça, arriando tudo. Esse era o Lolita. Lolita. História maravilhosa. Eu disse, vou perguntar se o Jota já entrevistou o Lolita. Quer dizer que tu tivesse essa honra de entrevistar o Lolita. Ah, foi. Caraca, velho. Ele chegava... Ele chegava... Não, ele era um personagem, uma figura que faz parte da cultura desse povo. Da história do bairro do Recife, né? Exatamente. Era a história daquilo ali, aqueles casalões. Até hoje eu não sei. Qual era o bairro, de onde ele nasceu. Ninguém sabia. É possível até que alguém saiba dessa história. Mas, às vezes, eu perguntava se é só da quê? Da zona mesmo, coisa e tal. Lá vai. Aí você vê bem. E eu vou mais além. Vou mais além. Você sabe que antigamente o bairro do Recife, o chamado Bafon, onde tinha a zona do Baixo Meritrício, o Recife era um centro, era Bafon. E Chanteclerc também? É. Adília ou Ad... Tinha, Chanteclerc. Adília. Adília lá. Exato. Era uma coisa impressionante. Ali no Cais do Porto, só tinha navios pesqueiros, tá certo? e também de força-tarefa de outros países atracados ali. Quando era de noite, o que tinha de militar de todas as forças, tá certo? Forças armadas, navios pesqueiros, chineses e japoneses, pelo amor de Deus, era só o que tinha. Tá entendendo? Agora, só tem um detalhe, Hugo, as mulheres só desciam às 10 horas da noite. 10 horas da noite. A hora do... 10 horas da noite elas podiam descer das pensões para fazer o trotuar. Tá certo? E fora isso, todas elas recolhidas e ninguém subia. Só depois das 10 horas da noite que a polícia não deixava. E todo mundo respeitava isso. Tá entendendo? Todo mundo respeitava. Então, o que é que ocorre? A... O Lolita, ele... Quando a polícia, chamavam a polícia para bater nele, coisa e tal, lá vai, era porque ele discutia com os estrangeiros, etc. Mas por que a discussão de Lolita com os gringos, que costumava chamar os gringos, aquele negócio todo? Porque quem vinha de fora não queria somente a mulher para fazer sexo, para descarregar toda a sua carga de esperma, coisa e tal, não. Queria era outra coisa também. Mas a mulher não dava. Não dava não? Não. Vamos dizer o forever. É? Não dava. Não dava. O papeiro. Não dava, não dava. Uma coisa impressionante isso, não é? Naquela época não dava não. Quando você chegava lá, se você fosse falar, ela dava um grito, metindo a mão na cara, porque a quantidade de mulheres do baixo-meritriz que chegavam do OHR, todas elas quebradas, pau, era porque o Camada queria ir lá. O forever. O forever. E tinha Lolita, pô. Lolita resolvia o problema. E Lolita? Lolita chegava e dizia, mas você não vai, ela não vai aceitar, ela não vai aceitar você, gringo, ela não vai. Agora, eu tô aqui, né? Aí o cara ficava arretado. Eu sabia. Chamavam a polícia, a polícia quebrava a Lolita do cacete, quando e tal, lá vai. Olha, ele subia aquela Chantecler, a Baiana, não sei o que, lá vai. Aqui na rua Vigário Tenório, cruzamento da rua Dona Maria César, aquele negócio todo. Olha. E quando tu chegava lá? Hein? Como é? Tu era o rei lá na época? Não é. Antes disso. Antes disso, antes disso, o que é que fazia? Antes disso, eu tinha, eu, na época, lá ali no Parque 13 de Maio, tinha a Festa da Mocidade, não é? E aí, a Dona Virgínia, minha mãe, ela preparava o chamado, a chamada Maçã do Amor. Aquela maçã confeitada, com um pauzinho assim enfiado. Ainda tenho até hoje. Pra poder a gente vender ali, a orientação, não passe da ponte pra lá. Barril Branco, não. Você vai ficar ali. Não vai, não. Quando está lá, vai. Mas, rapaz, a gente, uma dureza da bixiga, eu já era um garotinho, quando está lá, vai. Como é que é? Peraí, como é que é? Pode falar o que é? Era? Não, eu ia pra lá, né, pra entrear, pra vender maçã. Na verdade, eu ia estar doando a maçã. Só tem amigo, velho. Só tem amigo. amigo por excelência. Aí pronto. Olha, eu vou dizer um negócio pra tu. Aí naquela época, tem uma Rua da Guia, Rua da Guia. O seu barulho, ele conta? Estão gravando. Por que que é? Olha, tem a Rua da Guia. A Rua da Guia era onde tinha, como é que diz? Era o perigo da zona, propriamente dito, né? A bagunça das mulheres, aquele negócio todo, BBP, e muita gente costumava chegar e dizer assim, não vá pra Rua da Guia não, porque senão quando você descer da pensão, der transporinho embaixo, a pitoca cai. E na época não tinha apresentação não. não tinha ainda não. Não. Apresentação não tinha na época. Pegou doença venera na época, pô, caiu, caiu bingolim mesmo, velho. Mas caía mesmo. Caía, caía mesmo. Câncaro, câncaro, sífilis, gonorréa, gonorréa, chanha, blenorragia, chanha, chanha, tudo. Como é, chato, 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 chato. Aí, eu sei que eu vivia por ali, eu já conhecia tudo, depois, quando eu fui militar, eu saí, eu vinha de patrulha, porque soldado militar não podia estar na zona durante a noite. Se tivesse, tinha que estar com a cabeça raspada, e era fácil. E se a cabeça não tivesse raspada, o comandante era preso, tá entendendo? Eu participando das patrulhas na cidade, eu via tudo aquilo, mas eu gostava de subir nas pensões, né? Porque o comandante, quem estava comandando aquela patrulha, subia ele, subia na frente, e a gente atrai. Já pensou com tudo? Pá, 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 subindo. Porque aquilo ali, ali a rádio, folha, a rádio, foi naquele prédio da frente, aquilo era um puteiro. Era, foi, foi... Qual? Rádio? Rádio Folha. Foi. Era um puteiro ali, a rádio Folha? Era puteiro. Era puteiro. Não sabia não, sabe? Aquela área, não sabia que era puteiro. Aquilo tudo ali era puteiro, ópai. Aqueles prédios antigos, aqueles casarões antigos. Não tinha comércio na época não? Tinha comércio, mas ia durante a noite era... Era puteiro. Agora, tu falaste nesse negócio do exército, eu servi quartel no Rio, sabe? Cara, a gente ia lá para a Praça Mauá. Tu conhece a região? Praça Mauá era o centro da prostituição. Cara, a gente estava lá, às vezes saía do quartel, ia para lá, daqui a pouco, quando alguém gritava lá, vem a PE mesmo. Era uma correria da porra, que a PE... Aqui não fugia da regra, era a mesma coisa. Era a mesma coisa, que a PE chegava, o soldado ficava doidinho. Exato. A gente subia a escadaria, então, porque lá, os quartos eram o seguinte, é impressionante isso. Os quartos eram todos divididos, de compensado, não é? É, compensado. Todo mundo ouvia. É, todo mundo ouvia tudo. Está entendendo como é que é? Então, quando a gente chegava lá, aí, a gente só ficava ouvindo, os gemidos, aquele negócio, eu estou de BBP. A gente chegava. E a dona da pensão lá, que geralmente era uma mulher gorda, assim, tipo... É... aí, aí, eu vi só. Aí, quando chegava lá, aí, as mulheres, elas, tinha essa mulher que tomava conta, tá certo? Aqui está tudo de acordo com a lei. Ela dizia logo, né? Aí, eu entregava para o policial lá, que a autorização para funcionamento, que a autorização... Ao vá lá. É. Aí, o tenente olhava, tudo bem, coisa e tal, lá vai, para verificar se tinha... O pessoal que estava bebendo lá em cima, se tivesse algum militar, ele iria descer, tá certo? Sim. Porque ele não ia permanecer ali, de maneira alguma. Agora, a... A gente ficava ouvindo, era o gemido, coisa e tal, lá vai. Aí, a gente passava, aí tinha a mulher, fazia assim, ó, respeita a polícia que está aqui, viu? Aí, porque tinha a mulher que exagerava, na, 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 na gritaria, e as, e algumas mulheres, para poder ganhar mais um pouquinho, elas gritavam também, não é? Aquele negócio todo. Ô, Jota, e esse negócio de banho o tcheco, isso é lenda, ou tinha o tcheco, tcheco, tinha a bacia? Tinha, porque era lenda esse negócio. Porque não tinha banheiro, tu já imaginou banheiro para atender a demanda de tanto macho, que tinha lá em cima, era uma bacia daquela pequena de alumínio. De alumínio. É, de alumínio. Com a toalhinha, e a metade de um sabonete, é, eucaló, e pronto. Tocão. A metade, porque tinha que dar para todo mundo, na verdade. Aí, pronto, ficava no quarto, lá da mulher, tá certo? E quando chegava, tinha que fazer uma receita, porque elas diziam logo, olha comigo, gosto que as coisas limpas, etc, e, e, pbp e papapá. Então, tinha que dar um banho no camarada, coisa e tal, lavar, e pbp. Depois, aí ela também ia fazer o chap-chap, e depois, na brincadeira, aí, ela mesmo, antigamente tinha isso, ela mesma lavava, né? O homem não tocava em nada, né? Caramba. Não tocava em nada. O homem ficava somente naquela lá, e ela com a bacia lá, lavando, coisa e tal, tcheco-tcheco. Era. Caraca, chapo-chapo-chapo. Aí pronto. E era isso que acontecia, porque não tinha recurso, como se chamava na época, recurso na periferia da cidade, quase não existia. Era, não existia. Pelo menos oficialmente. Sim. Tá entendendo? Não existia. A pessoa, para poder fazer alguma coisa, tinha que vir para a zona. Cara, tudo acontecia lá, ali na rua, ali de, como é o nome daquela? Marquês de Olinda, Rua da Moeda. Não, Rua da Moeda, tudo bem. Mas eu estou dizendo ali, Ramiro Costa, eu tinha Ramiro Costa, por ali, que hoje, tem a Donta Barreto, mas aquele ali, a Donta Barreto, terminava ali, no edifício AIP, terminava ali, a Donta Barreto. Dali, do AIP, para lá, eram aqueles casarões antigos, que foi Augusto Lucena, foi que resolveu construir, a Avenida Nossa Senhora do Carmo, e também, prolongar, a Avenida, a Avenida, Donta Barreto, aquele negócio todo. Ô, Jota, vou lá entrar na televisão agora? Bora. Como é que foi? Como é que começou tudo? TV, saiu do rádio para TV, ou tu fazia simultâneo? Não, 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 eu saí do rádio para TV, mas foi Ivan Lima, Ivan Lima, foi Ivan Lima. era o seguinte, ele tinha uma coisa, a gente chamava ele de Gandolão, o Gandolão. Ele chegou uma vez, me chamou, ele é superintendente do Sistema Jornal do Comércio, coisa e tal, e lá vai, aí mandou me chamar, ele tinha esses repentos, tá certo, mandou me chamar lá no gabinete dele, eu subi, volta a verreira, aí ele deu a calça, coisa e tal, então lá vai, e eu lá, eu digo, será que eu vou cair fora? Eu acho que vamos voltar para fora, a gente fica sempre pensando, né? Quando chama, aí ele diz, olha, como é que vai? Tudo bem? Tudo bom? Vou lhe dizer uma coisa, partida segunda-feira agora, aí mandou eu chamar, Zé de Mello, que era um cenógrafo, se lembra? Não, sim, Zé de Mello, sim, meu velho, sim, velho. Mandou chamar também o Jorge José, que era o diretor da televisão, e tal, lá vai, lançou até um livro, né? Aí ele disse, olha, a partir de segunda-feira, eu quero esse programa de Jota Ferreira, da rádio, Jota Ferreira, Blitz, ação policial, na televisão. Cacete. Aí eu, eu, eu gelei naquela hora, porque eu sempre me considerei uma figura feia, tá entendendo? Eu sou um macho feio que sou uma porra. Aí, além disso, meu cabelo era grande, todo desganado, coisa de repórter de polícia mesmo, vai lá e pra cá. Aí, que eu me encontrava com o Giovanni, Giovanni tinha, Giovanni era um repórter do Diário de Pernambuco, a gente se encontrava lá, depois a gente ia lá pra, a rua do Imperador, pra... No Dom Pedro? Hein? No restaurante, Dom Pedro? É, Dom Pedro, era Dom Pedro. Foi ele. Começa o Jota. Ah, tudo bem. Então, vê só, aí, Ivan Lima chamou, você vai fazer, eu digo, eu? É. Eu não tenho nenhuma menor experiência disso, ninguém nasce sabendo mesmo, ninguém nasce sabendo, você vai. Depois eu cheguei, parei um pouquinho assim, digo, eu vou, pronto. Aí, Jorge José ficou meio... Passou por cima dele. Passou por cima dele. Quem era o Jota Ferreira, pra ele aparecer na TV Jornal, aquele negócio todo, comandando um programa, porra. Comandar um programa não é mole, não. E eu não tinha a menor ideia do que era televisão, mas eu fui. Aí, ele mandou chamar Zé de Belo, Zé de Belo, nas carreiras, teve que montar um set, no Blitz Ação Policial, que era o retrato de um desenho de um carro da polícia que era chamado na época Au Au. Au Au. É isso mesmo. E aí, e eu tinha lá uma mesa. Eu usava no braço uma pulseira. Olá, Roberto Carlos. Prata, não era de prata não, mas eu perguntava, mesmo que eu dissesse que não era, mas muita gente ficava, você pode, pode comprar uma pulseira de prata. Era uma barulheira da bexiga. Aí, pronto. Eu comecei, eu estive ali, foi a partir daquele momento que a TV Jornal, ela foi aberta ao público, propriamente dito, porque antigamente, para poder entrar na TV Jornal, tinha que ser de paletó e gravata, aquele negócio todo. Depois que Ivan Lima tomou conta, aí a poeira entrou. Está entendendo? A poeira entrou. Aí, aquilo ali na frente, não existia o ponto de táxi, nem coisa nenhuma. Hoje existe. Só tinha a igrejinha. Como nós. Só a igrejinha. Aquele, o copo sujo. Não, que é o barzinho. Eu arrumei um lugar para o camarada botar o trailer ali, coisa e tal, a polícia tirava e botava de novo. Pronto. E aquilo ali, só quem não gostava disso era o padre ali daquela igreja. Da igrejinha, né? Pelo amor de Deus. Então, veja bem, aí eu fiquei fazendo. Naquele programa de polícia, politização policial, que ele ia para o ar, depois do último filme, a televisão tinha o Telecine, eram filmes que rodavam lá mesmo, a filha, coisa e tal, lá vai. Depois do último filme, aí Ivan Lima, botem ele depois do último filme. Eu ficava esperando, às vezes terminava de uma e meia, duas horas da madrugada. Depois que terminava, eu ia fazer o programa. Ao vivo? Ao vivo. Não tinha VT na época? Não, não tinha, não. Ao vivo. Caraca, às vezes... Rapaz, João Almeida morreu, grande companheiro e amigo, ele era quem me ajudava, me orientava, porque ele era montador de filme. Ele era montador e ele me orientava. Zé de Mello também me orientava, as pessoas lá embaixo também, Luiz Queiroga, Brivaldo Franklin. Brivaldo Franklin. Eles me orientavam, ó, já tem assim, é assado, coisa e tal. Eu absorvia aquelas informações todas. Aí eu digo, olha, mas eu tenho que ser igual a quem é que você é no rádio, porque no rádio eu era exporrendo mesmo, esculhambava até a mãe de pantanha, coisa e tal, lá vai. Eu posso fazer na televisão? Pode. Pronto. Aí eu comecei. O pau cantou. O pau cantou. Olha, ali eu entrevistei figuras altamente perigosas, como Galinho do Corpo, que a polícia levava lá. Só tinha uma delegacia de plantão que era ali na rua Arthur Continho, em Santo Amaro. Aí pronto, a polícia, antes de levar para a delegacia, levava lá para a televisão para a gente mostrar, entrevistar o bandido, o cara todo quebrado de pau. Mas chegava lá e a gente entrevistava, coisa e tal, e lá vai. Foi dessa maneira que o programa pegou, foi a maior audiência de televisão que foi obrigado Ivan Lima a tirar o programa da madrugada e botar para ficar durante o dia, na hora do almoço, meio-dia. Porque era uma audiência incrível, rapaz. Ali na frente ficava carro, táxi, era cheio de carro, carro da polícia, carro de tudo ali na rua do Lima. Está entendendo? Aí pronto. E foi dessa forma. Já tinha privada na época? Essa época veio depois. Mas não demorou muito não. Era privada aquele cipó de boi que eu derrubava tudo lá, era cada porrada que eu dava. A polícia me arranjou um cipó de boi que aquilo ali era um instrumento de tortura das delegacias. Hoje não fazia mais não, né? Não fazia mais não. Hoje está tudo... Eu sei que quando fui depois desse programa de madrugada, passei para o dia, continuou como politização policial e eu continuei na televisão, rádio e televisão, rádio e televisão, até o dia em que Ivan Lima novamente me chamou. Mas dessa frente foi para comandar um programa de auditório. Aí, meu velho, foi foda. Bebe água que eu quero saber disso. Esse programa de auditório que eu te trouxe mais para saber... Te trouxe mais aqui no podcast para saber desse programa de auditório. Foi programa de auditório. Programa de auditório foi uma coisa fantástica. Na época tinha qual programa? Na TV... Se é a TV Jornal, qual era o programa de auditório da época? Tinha Luiz... Era... Era... Como é o nome? Meu Deus. Era um programa... José Maria Marques. José Maria Marques. José Maria Marques. Jorge Chau da Trin. Hein? Jorge Chau da Trin. Jorge Chau? Não, Jorge Chau acho que é mais antigo, cara. Foi do meu tempo. Jorge Chau? Jorge Chau. Caraca, velho. Eu conheci... Eu conheci Jorge Chau, ele morava... Ele estava morando em Porto de Galinhas. Exato. Foi lá para o litoral. Show, 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 show. Show, show, show. Tinha as meninas do balé, coisa e tal, lá vai. Cada lapo de mulher da mexiga. Mas, no meu programa de auditório também não fugiu da regra. Eu tive um corpo de balé, as mulheres que eram escolhidas a dedo pela coreógrafa que era... Não é o nome dela? Meu Deus do céu. Nara Galvão. Esposa de Geraldo Silva, que era o produtor do programa. Geraldo Silva. Geraldo Silva. Nesse programa, nós tínhamos um corpo de jurado, Alcina, Beltrão e tantos outros lá. Não é? E foi aquele programa de auditório que a gente conseguiu começar a produzir artistas. O pessoal vinha participar de programas de calura, aquele negócio todo. Dali surgiu Fabiana, surgiu... Fabiana, tu dizia aqui. de Altinho. E Mentinha? A Fabiana Mentinha? Exato. A Fabiana, Jorge de Altinho, o Simbal Monteiro, o Vinho da Paraíba e todos os outros. Caraca, todo esse pessoal começou ali, cara, contigo. Oi. E eles confirmam. Eles confirmam. Está certo? Até porque, veja bem, quem quiser saber um pouquinho da minha vida com relação a esse negócio de programa, lá na Fundação Joaquim Nabucco de Pesquisa Social, tem a... Como é o nome? Aquela... O SEDOC, né? Que chama-se Centro de Documentação, né? O SEDOC, né? Tem tudo. Caraca. Você vai lá, você tem filmes do programa, aquele negócio todo. Cara, eu vou lá. Pronto. Eu vou lá. É, tem. Mas tem. Tem muita coisa lá. Porque a televisão antigamente tinha o seu arquivo, etc. Mas depois acabou, não sei porquê, né? É, a Globo que é mais... Ela tem uma estrutura... A Globo tem. Ô, Jota, aí tu tinha esse horário lá na TV Jogo. Já tinha a Globo, já, na época, já, né? Já, já. O que que passava na época? Tu lembra? Era telejornal na época que tu tava no programa? Era telejornal. Era o... Eu sei que eu... Olha, pra tu ter uma ideia, eu comecei a bater a Rede Globo com o programa Blitz Ação Policial. Eu... Foi a maior audiência, eu consegui derrubar a Rede Globo e o programa de auditório. Tanto é... Cleon de Sé sabe disso. Grande Cleon. Que a cabeça de rede da Serreio de Janeiro mandou o executivo da rede pra vir pra cá pra verificar quem era aquele camarada de Jota Ferreira com o Zetal Laval. Meu Deus. Na época de Jota Raposo ainda. Foi. O Jota Raposo. Ô, grande amigo. Ô, rapaz, que saudade eu tenho desse cara, viu? Ô, rapaz. E então, eu... Aí, é... Jota Raposo, ele falava meio fanhoso, né? Você lembra? Não, ele tinha como... Coisa e tal. Machuca! Exato. Narrador de futebol. Aí, a turma falava... Raposo, coisa assim, não vem com aquele bagunó, pra aquele bagunó, não vem com aquele bagunó, Ô, Jota, e depois, essa popularidade toda, né, cara? Cara, tu foi vereador também, Jota? Eu fui. Caraca! O mais votado da... Tu lembra? Caraca! Meu irmão! Sabia de nada, mas foi. Caraca! Sabia de nada. Tu sei... Ô, Jota, esses caras são teus amigos mesmo, Jota? Porque... O cara não cantou, e foi o cantor mais estourado, porque tinha Samia Bona cantor, Paulo Marcos... Samia Bona cantava, rapaz? Eu comecei a cantar pela primeira vez, aí saí puxando a corda. Paulo Marcos disse, eu também vou gravar, Samia Bona. Mas Geraldo não gravou, não, pelo amor de Deus. Geraldo gravou. Porra, merda! Geraldo, velho! Ô, o urso bateu ontem em sua casa, sua mulher estava lá para receber. Geraldo gravou. Ela deu sua comida para o urso, e guardou o saco dele para você. O que é o urso? O que é o urso? O urso? E o urso... O urso... Esse urso era o seguinte, tinha o urso papacana, você lembra? Você lembra do urso papacana? É isso aí, história. É, o urso papacana, lá do jornal do comércio, se lembra? Pois é, lá na rua do Imperador, todo carnaval. Geraldo ia na frente, tinha uma caminhoneta velha, e Geraldo conseguia muito limão, tudo partindo pelo meio. E a pitú dava cachaça, tá certo? E o urso saía. No dia de carnaval, Geraldo entregando, entregando cachaça e limão, um limão, tá certo? E eu saía segurando a corrente do urso, o urso, né? O urso era boneco de bola. Não sei se você lembra de boneco de bola. Lógico que eu lembro de boneco de bola. Perguntei a ele. Boneco de bola, era o urso. Pô, nesse dia, foi a última vez que o urso saiu. Aí, boneco, todo mundo lá vai, coisa e tal. Eu sei que boneco de bola, começou no meio do caminho, já tinham dito pra mim, não dê cachaça a ele. Não dê cachaça a ele, porque ele é o urso, quando e tal, lá vai. O urso quer beber, o urso quer beber, ele dizia o tempo todinho. Mas eu não dava não. Agora, Geraldo mandava, debaixo do pane, dar uma lapada de cachaça, ele levantava a cabeça do urso e bebia. Geraldo fazia isso. Aí, moral da história, daqui a pouco, ele já estava bêbado. E eu segurando a corda, solta a corrente aí, pô. soltar o quê, rapaz? Eu tenho que estar segurando o urso, coisa e tal, lá vai. Eu sei que daqui a pouco, rapaz, a gente, o urso ia direto pela rua do Imperador, quando chegava lá naquela pracinha, lá onde tinha o hospital, o grande hotel. Sei, sei, aquela pracinha, o que hoje é tribunal. Praça 17. Praça 17. Praça 17. Aí ele fazia a curva assim, vinha pela... Rua do Imperador. Rua do Imperador, voltava pela rua, eu estou esquecendo o nome daquela rua, pra lá na frente, dobrar a esquerda, e ir pra Rua do Imperador, e acabava a brincadeira. Quando vai passando ali, na frente do, do, do grande hotel, porque o grande hotel funcionava, coisa e tal, lá vai. Eu sou a... Aí, rapaz, todo mundo tocando, pei, buf, pei, buf, pei, fazia uma orquestra da bexiga, coisa e tal, lá vai. E Geraldo lá em cima, Geraldo não faz paz porra nenhuma, vai ficar somente se mexendo lá em cima, entregando cachaça aí. E a... o... o... o limão. Aí daqui a pouco, o... 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 boneco de bola, começou a dizer dentro do urso, o urso quer cagar. É isso. O urso quer cagar. 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 E eu disse, camarada, o que é que tá... tá doido, é? Doido porra de uma. Aí lá vai. Eu sei que ninguém atendeu, eu fui avisar a Geraldo. Geraldo Freire. tinha também, era... eu tô esquecendo o nome dele, que ele era o editor-chefe do jornal de conversas. Era... oh, meu Deus. Eu tô esquecendo o nome dele. Grande, grande amigo. Aí eu fui lá e disse, olha, o urso quer cagar. O urso quer cagar também. O boneco de bola tá dizendo que o urso quer cagar. Se ele se lasque lá no coletão. Cagar. Eu disse. Mas mais na frente, aí ele começou a dizer, o urso já cagou. O urso já cagou. Rapaz. Eu sei que todo mundo levou o urso lá pra beira do rio. Pra lá limpar a bunda do urso. Exato. Tinha um posto de gasolina na beira do rio. Tinha um posto de gasolina. Nesse posto pequeno. Que era da família de Geraldo Liberal. Ele tinha... Em cada lugar, ele tinha um posto de gasolina. Aí... E a descida. Eu sei que tiraram a cabeça do urso. Lá vai pra dar um banho. O boneco de bola já tava morrendo bêbado. Mas rapaz é todo sujo. O catinga da bexiga ali. Chegou. No começo o quê? Foi papo de urubu. Lá vai. Aí eles... Olha o respeito. Olha o respeito. Olha o respeito o quê, rapaz? Tu não era o urso. Aí... Ela tava jogando água... Carnaval. ...nele coisa e tal. Eu sei que pra encurtar a história, a cabeça do urso desapareceu. O urso cagado. Até hoje ninguém sabe quem é que tá com a cabeça do urso. Mãe ficou arretada. Porque foram dizer que a cabeça do urso tava lá na casa... Na minha casa, na casa do alto do mandu. Aí mandaram o carro da raia do lado, do jornal... Pra poder pegar a cabeça do urso. Mãe ficou brava, coisa e tal. Que não tinha a cabeça do urso, coisa de urso, sei lá. Até hoje ninguém sabe onde tá. Agora o boneco de bola tá vivo aí. Boneco tá empagando. Ô Joto, só pra... Voltar. Eu lembrei o nome do bandido lá de Santo Amaro. Vá do piloto. Lembrei o nome dele. Lembra do... Era brabo aquele bicho. Rapaz. Brabo que só o Cilindolá, tá? Agora, a gente tá falando em carnaval, bicho. A primeira cobertura. Quando eu cheguei aqui, em 83... Tu lembra, Jota? O quê? Do... De dois blocos que saíam na sexta-feira à noite. Que era um pau da porra. Era gota d'água e azulão do bandep. Tu lembra dessas... Azulão. Era pau, meu filho. Era pau. Aí, rapaz, a história que dizem é que o galo da madrugada cresceu pela dissidência desses dois blocos. Que as pessoas não tinham mais onde ir. O povo dizia isso. Eita, pô. Acabou o azulão. Acabou. Rapaz, mas tem um bloco saindo às 5 horas da manhã. Lá é o tal do galo da madrugada. E aí, as pessoas que eram do azulão e do gota d'água se incorporaram ao galo. E o galo hoje é essa porra aí que a gente sabe que é o maior sucesso do mundo. E tinha também o bloco do bandep, né? É o azulão do bandep. Da azulão, né? Estou dizendo. Da com pesa? Da com pesa. Era o gota d'água. Gota d'água. Era o gota. Rapaz, era um pau. Rapaz, era uma coisa impressionante. Acabou tudo. Acabou tudo, Jota. Acabou tudo. Mas o galo da madrugada, que foi, de certa forma, a discussão entre esse pessoal desses blocos, etc. E Gustavo Krause, que fazia parte da diretoria do galo. Ele foi o mentor intelectual da criação daquele bloco, que seria uma espécie de reverência política, aquele negócio todo, papapá. Eram pessoas vestidas de almas. É, tudo vestido de almas. De almas, saía para ninguém ser reconhecido, né? Gustavo Krause na frente. A princípio, ninguém podia imaginar que se tornasse uma coisa daquela gigantesca. É muito lindo aquilo. Era coisa por pouca gente, quando estava lá. Era frevioca. Aí o seu Enéas não queria trio elétrico, era contra trio elétrico, mas depois teve que abrir mão. E hoje o galo é o que é o galo. Exato. Jota, rapidinho, Jota, me conta. Agora você está inovou. Está na TV nova também. É. Cara, me conta aí desse programa. É o Jota Ferreira agora. O Jota Ferreira agora. Todo dia, né, Jota? É de segunda a sexta, né? Segunda a sexta. Que horas é na TV nova? Seis horas da noite. Caraca, vai. Seis horas da noite, né? É. Ai, Zanzão. Pô, então tem coisa. Que hora é essa? Que hora é essa? A gente está gravando aqui agora? Está gravando. A gente vai ao ar? Vou sair daqui direto para lá. Para lá, direto. E a rádio? Que horas é a rádio, Jota? É de oito e meia da manhã. De oito e meia às dez e meia. Eu faço de casa. Por causa da pandemia, né? É mesmo? É, mas tu faz de casa. É um estúdiozinho que foi criado para essas duas figuras aqui. Que eu ligo aqui. Enfia um fio aqui. Enfia um fio aqui. Enfia um fio lá. Eu sei que deu certo. Eu estava falando com o Joesil. Ô, Jota, a gente tem esse espaço aqui, né? Cara, eu estava a fim de fazer uma rádio aqui também. Nossa. O meu canal fica, né? O tal que o Hugo fica, o podcast. E inventar um canal de rádio. Bota uma cortina aqui para cobrir o cenário, para fazer outro cenário. Cara. E o meu é cenário virtual, mas é uma rádio mesmo. Tem tudo. Se você olhar assim, você diz, porra, que estúdio do caramba. Onde foi que a Jota arrumou esse negócio? Eu não tenho dinheiro para comprar móvel porra nenhuma. Mas está lá, olha aí. Foi ele que inventou. Agora, é um programa que a gente faz. Eu tenho a mesinha, uma mesinha de som, está certo? Dois equipamentos de informática, aquele negócio todo, de BP. Ele, da casa dele, ele vai cuidando de toda parte, logo da internet, aquele negócio todo. Vai soltando as matérias, aquele negócio todo. Eu vou comentando aqui. Bom, enfim, para tu ter uma ideia, quando eu comecei a fazer isso, a rádio Folha FM, eu não estava acreditando, não. Estava acreditando, não. Aliás, eu estou tão acostumado com isso na minha vida. Tudo que eu comecei, muita gente não acreditava. Hoje, a rádio Folha já está fazendo a mesma coisa, não é? Cara, eu tenho saudade de rádio da porra, viu, CJ? Eu tenho uma saudade de rádio. Por isso que eu quero fazer aqui uma rádio, assim, pela manhã, de nove às onze, pelo YouTube, né? Ele assegura que você vai ter audiência, está entendendo? Porque o povo precisa muito de rádio. Rádio é uma coisa que está no sangue. Está entendendo? Você não pode abdicar dele de maneira alguma. Eu comecei em 78, cara. Em 78. E você vê que você tem uma infraestrutura aqui que pode fazer um cenário que... O cenário já está pronto, porra. Já está pronto aqui o cenário. Lá eu uso o cenário virtual. Cenário virtual. Onde tem um aparato, um croma, um aparato de rádio com mesa, com tudo, com microfone bonitinho como esse aqui, por aí vai. E aí a gente faz o programa e o programa de qualidade, tipo o J. Ferreira mesmo. Eu não diria de qualidade, mas tem a minha cara. De oito e meia até dez e meia. E aí eu vou vendendo para arrumar uns trocadinhos para dar de comer. Para pagar o condomínio. Para pagar o condomínio. O CELP, com pesa. E também, olha aqui, essas duas crias minhas aqui também que me ajudam, aquele negócio todo. Ainda tem outro gordo lá, porque eu não sei dos dois quem é mais gordo. Se é ele ou o Jofre tem nós. Jofre. Jofre cuida da parte, alimenta o meu blog, com notícias, aquele negócio todo. Ele cuida da parte da mídia, aquele negócio todo. Ele é quem cuida disso. E eu fico lá na rádio, juntamente com o Marcelo, tá entendendo? E assim a gente vem contando a história dos tempos da gente, né? Que massa, cara. Que massa. O seu personagem na TV, fala a ele. Qual é o personagem? É. O seu recorte de rua na TV. Ele tem um recorte de rua. Ah, é. Na TV nova? Na TV. É o Batman. É o Batman. É o Batman? É. Rapaz, eu vou ver. É que hoje, seis horas? Que horas entra o Batman? Seis e meia, por aí? Eu não sei a hora, mas ele vai pra comunidade, coisa e tal. Lá vai o Paladino da Justiça, coisa e tal. E lá vai com aquela roupa de morcego. Tá entendendo? Esse rapaz vai ser o pinguim. O joezinho. A roupa branca com um rabinho, né? O pinguim não é um rabinho, né? Jota Ferreira. Nós somos seus alunos, velho. Eu, ó, eu. Cardinô. Ah, vamos lá. Sérgio Dionísio, que, né? Tá lá na TV nova também. Vamos mais longe aí. Quem mais? Ah, todos somos alunos. É, bom. É, o André Estranjiló. Todos. Isso já foi comentado várias vezes. Ó, o que a gente faz hoje, tu já fazia. É lógico, pô. Cíntia. E tem uma cantora maravilhosa também. A minha Cláudia beija que eu amo de paixão. Amo de paixão aquela menina. Ô, meu Deus do céu. Tive com ela. E olha, veja bem. Geraldo Freire, eu tenho muita consideração por Geraldo, que nós somos praticamente irmãos nessa vida, porque nós conversamos juntos. Então, pelo menos, ele já existia fazendo reportagem de futebol, aquele negócio todo. E, Geraldo e eu, nós conseguimos fazer com que a rádio, o repórter, era a primeira da faixa última em audiência, ela fosse a mais ouvida do Recife naquela época, na década de 70, foi quando surgiu aquele problema da perna cabeluda. A perna cabeluda. Já deu até filme. Já deu até filme. A perna cabeluda foi uma coisa que nos deu muita dor de cabeça. Geraldo, hoje vocês diziam, geral, vamos falar da perna cabeluda. Ah, vai. Vai falar com o Jota. Vai falar com o Jota. Por quê? Porque naquela época, a gente passou por vexame mesmo, ditadura, porra. Naquela época, tudo. A gente foi várias vezes para o serviço de censura da Polícia Federal. Imagina. Conversar com o doutor Demerval. Olha, vocês, vocês podem ser presos a qualquer momento. Aí, Geraldo, naquela época, eu fumava aí. Geraldo, se eu vou comprar, vamos fazer uma vaca, para comprar um pacote de bevelete. Porque, bevelete, arrumba a peito, rapaz. Porque se tu for preso, aí leva umas duas ou três carteiras de cigarro lá. E tu? Ele não fumava, ele nunca fumou. Aí, pronto. Mas a gente, houve problemas por causa dessa perna cabeluda. Que foi uma brincadeira de mal gosto criada entre Geraldo e eu. Ele queria que eu fizesse, que eu criasse uma notícia. Porque não tinha mais programas, Super Manhã. Ele já tinha começado e já tinha lido todas as notícias. Já tinha engolido os jornais. Ele tinha jornais, aquele negócio todo, que é buscado na banca de gasolina. Não tinha mais nada que ele... Ferreira, o que é? Arranha um negócio aí, é para quê? E eu vou arranjar o quê? Que não tem mais nada. O último noticiário que eu tinha dado era do necrotério. Eu dava notícias até do necrotério, velho. Que notícia? Uma perna aqui, coisa e tal. De quem, Ferreira? Ninguém. Perna que pertenceu ao senhor fulano e tal, coisa e tal. É preto ou branco, coisa e tal. E era isso. Cara, então pronto, eu vou acionar a CPI da fake news para dizer que Jota Ferreira e Geraldo Freire foram os primeiros jornalistas fake news do Brasil. Jota, obrigado pela tua participação aqui, meu irmão. Porra, que honra, bicho. Após eu fico muito agradecido. Muito legal, muito bom mesmo. Então, meu velho, meu velho, minha véia, um beijo no teu coração. Tá bom, outro pra você. Que Deus o abençoe. Você continua essa simpatia de sempre, tá bom, velho? Valeu, valeu, galera. Tchau, tchau.